Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da reforma íntima, esse assunto bem complexo e importante para a vida humana, para a cura humana. Muitas vezes a gente desenvolve doenças físicas e a gente tem a falsa percepção de que quando tudo estiver bem lá fora, quando tudo estiver resolvido na vida, essa dor de cabeça, essa dor de estômago vai passar. No entanto, a gente vê que a cura é de dentro para fora, principalmente quando se trata dessa conscientização da importância da reforma íntima para a melhoria, para a transformação, para a mutação. Então assim, a gente vem com aquele DNA pré-programado, algumas tendências, algumas reações, algumas predisposições. No entanto, quando você tem a conscientização e a evolução, você consegue reprogramar esse DNA para que ele traga para você mais saúde, para que ele não desencadeia, não desenvolva aquela doença que você tem a predisposição na sua hereditariedade. Então assim, eu acho muito importante a gente ter a consciência que muitas pessoas precisam passar por grandes doenças, passar por grandes sofrimentos, para enxergar a importância dessa reforma interior, dessa reforma íntima, dessa conscientização, dessa evolução espiritual, dessa melhoria como ser, buscando ter mais amor, mais compaixão, aprendendo a fazer as coisas de coração sem cobrar o favor feito. Então assim, eu acho importante a gente também falar sobre isso sem ter que passar por grandes sofrimentos, para que a gente já comece a trabalhar, porque é uma coisa importante de ser trabalhado e é complexo, envolve muito autoconhecimento. Eu preciso ter muita consciência dos meus pensamentos, o que eu penso, que energia que eu estou jogando para o meu ser quando eu penso, quando eu falo, quando eu me comporto, quando eu sinto e qual a visão melhor para eu pensar melhor, para eu falar melhor, para eu me comportar melhor, para eu emanar uma energia mais evoluída para o meu ser, para dentro de mim estar saudável, para que eu possa refletir isso para o mundo, para o outro, que o meu campo magnético esteja numa evolução, numa energia mais evoluída, onde eu possa contaminar as outras pessoas. Essa cura interior, principalmente no aspecto moral, a gente vê também a importância disso, não julgar o outro, não condenar o outro, buscar compreender, ter a compaixão, amor acima de tudo, a caridade, a bondade, a gentileza. Então, são coisas importantes a ser trabalhada. Então, a gente tem que trabalhar no autoconhecimento, ter uma noção, uma consciência do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto, de como eu me comporto e fazer uma reforma, ser melhor diante disso, mais evoluído, buscando uma espiritualidade, buscando uma humanidade maior para comigo, para com o outro, para com o planeta, com os animais. Então, assim, é importante a gente trabalhar nesta reforma interior, buscando autoconhecimento, a conscientização, melhorando de acordo com as nossas experiências de vida, com as lições de vida, buscando ser pessoas melhores para a gente, para o outro, para o mundo. E assim, a gente começa a dar o nosso primeiro passo na reforma íntima, evoluindo cada dia a mais, nos tornando seres melhores para a gente, para o outro, para o nosso universo. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal do YouTube, doutora Michele Cunha, clica no sininho para ficar por dentro das novidades dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo! E aí E aí Obrigado.